Gente, prestem muita atenção no que eu vou falar pra vocês agora e mostrar também. Estamos todos, né, pensativos aí no caso Ana Sofia, porque foi tudo muito estranho, como todos nós estamos achando estranho, né, a coletiva que teve tudo isso. Olha essas fotos que você está vendo agora, são de um vídeo que vazou aí de Sofia Viva, isso mesmo que eu tô falando aqui pra vocês. Fique no vídeo, deixe o like, gente, não esqueça de deixar o like, né, pra fortalecimento do nosso canal e também pra que o caso aí não venha morrer, porque se depender de nós, vamos até o fim, até encontrarmos a menina Sofia. Como foi falado aí na coletiva, Sofia não está mais com vida. A esperança que tínhamos, né, de encontrar a menina viva, fica um pouco a desejar, né, por mais que não vimos ainda o corpo da menina encontrado, a própria polícia fala que ela não tem mais vida. Isso entristece o coração do mundo inteiro também, da dona Socorro que está arrasada, desesperada, pois ela via aí uma luz no fim do túnel da Ana Sofia está viva. E, gente, tem um vídeo aí rolando na internet que eu vou colocar aqui também pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho pra que sempre que a gente colocar um vídeo, você possa estar vendo aqui tudo que a gente vai mostrar pra vocês. Vaza um vídeo aí da Ana Sofia Viva, brincando e dançando com sua mãe, que a gente vai ver esse vídeo em homenagem também à Ana Sofia, né. Mas a gente quer que ela seja encontrada pra que tenha ali um velório digno, gente. E você que acompanha esse caso desde o início, fique atento aqui pra que você possa ver o vídeo da menina viva. Que Deus abençoe cada um de vocês e aguardem o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e aguardem o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês e aguardem o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.